Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje... Estamos aqui no DORS E hoje pessoal, estamos aqui junto com a minha mãe, com meu irmão Gaspazinho, com meu irmão Lucas E com meu pai, só que meu pai não tá jogando Oi pessoal! Oi! Oi galera! Quanta gente hoje, né? Por que que meu irmão Gaspazinho tá bugado lá? O que que eu faço? Olha aí! Toma a minha mãe! Eu tenho que fugir, não é só que a chave... Ah, e gente, eu e meu irmão Gaspazinho, a gente já jogou esse jogo uma vez Então a gente vai tentar avançar um pouco mais rápido aqui Sim, quase que... Olha! A gente tomou bastante susto no jogo Bastante! O objetivo do jogo pessoal é escapar com várias portas que a gente precisa achar a chave pra poder abrir e fugir E se ficar tudo escuro, a gente tem que se esconder, senão um monstro, um bicho preto ou uma tela preta pega a gente e a gente perde o jogo Ai meu Deus, cadê você aí? Mas agora eu tenho uma coisa pra falar que eu acabei de descobrir Ahn? O jogo não é igual Como assim? Tá diferente, não é assim Meu Deus! Tá diferente, cada vez que a gente entra... Que esquisito, peraí, peraí, peraí... Cada vez que a gente entra, muda, o mapa é o mesmo, mas ele muda o hotel, tá diferente o hotel, entendeu? O mapa não é o mesmo Então vocês não vão achar a chave no mesmo lugar Ih, começou a estar estragada aí Ih, melhor nem entrar Dá pra todo mundo entrar na mesma hora? Não! Óbvio não! Óbvio não! Não, tá escuro Não, tá escuro Não tá escuro não Nossa, você demora um pouco pra... Sabe como pegar um pé de cabra pra abrir isso aqui? Não sei Não sei Ahn, gente! Tô tomando dano, tô tomando dano Olha aí, moça! Todo mundo olha pra baixo Caramba, olha a minha vida Tá roxa a porta É que ele tá um bicho lá dentro Tem como dar a volta? Tem como entrar sem olhar 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 Passa sem olhar Eu não sei onde eu tô Entra, entrei no quarto Entra, entrei no quarto Entra, entrei no quarto Tá, entrei no quarto Volta pra onde? Pra onde? Não tem porta pra lá? Não, tem uma porta que tá com coisa de pé de cabra Calma, ele tá aqui, né? Em último lugar, fecha a porta aí Não precisa Comanda Vem Vem Tem um bicho feio, gente Comigo Comigo Cadê vocês, galera? Dei Eu tô aqui olhando pra baixo Vem Não mãe, a gente tá olhando pra baixo já sei eu vou entrar aqui não tem alguém dentro do armário tem um bicho dentro do armário oi eu passei por ele então mas eu já consegui eu já consegui passar o problema é a chave boa nossa gente eu tô quase morrendo nossa vida eu também tô com mais vida vai que vai na frente então vai lá você vai ó eu também tô com pouca eu só tô com menos que tem vai opa vem comigo já sei sobe 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 mãe vem cá todo mundo tá aqui a gente caiu aqui a gente caiu escondido tá foi aqui que a gente perdeu o episódio não foi na porta 20 pessoal se vocês gostam de torres já vai deixando o seu like se inscrevendo no meu canal se você não precisa e ativando as notificações porque aí todo vídeo novo a gente eu tava falando moço será que tem que ir rápido não é que eu compreço nada será que tem tempo não não reviver precisa de robux não reviver precisa de robux é o meu deus vamos de novo aí gente se vocês gostam de dores e querem mais aqui no canal já vai deixando o like se inscrevendo aqui no meu canal e vocês ainda não foram inscritos e ativando as notificações porque aí todo vídeo novo youtube vai te avisar se vocês querem mais e comentem aqui embaixo nos comentários quais outros tipos de jogos vocês querem que a gente grava aqui pro canal é o que você comprou o que um pé de cabra me dá um o 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 bom não foi dessa vez pessoal mas vocês querem ver se nós vamos conseguir chegar ao final fiquem atentos se inscreve no canal que logo logo tem mais um vídeo de dó então pessoal foi espero que vocês tenham gostado beijão para todos vocês e tchau 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 pessoal tchau pessoal